Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, a TV Saúde Quanto é o meu programa semanal onde eu respondo perguntas. Então, se você teve uma pergunta interessante, deixa lá nos comentários. Quem sabe na próxima TV eu estarei respondendo para você. Nós trabalhamos com autoconhecimento, eu sou um estudioso da física quântica, da física moderna, que envolve a física quântica e relativística. As tradições espirituais também do Oriente e do Ocidente, a neurociência, a epigenética. Eu integro conhecimentos científicos a conhecimentos espirituais de forma a levar o empoderamento, a transformação, a capacidade de se autocurar, descobrir as leis naturais e aplicá-las na nossa vida para que a gente possa ter uma vida plena e vivendo sempre em busca de um propósito de conexão com a nossa missão pessoal. A gente recomenda sempre, para que você possa contribuir com a propagação dessas notícias boas, que você lembre de curtir os nossos conteúdos. E para que você, assinando o nosso canal, clica no sininho que você vai estar sempre sendo lembrado, sendo notificado dos conteúdos de valor que a gente sempre traz aqui para contribuir com a sua evolução, com a sua transformação, com a sua autoconsciência, com o seu despertar. Vamos então para a pergunta de hoje, que é um tema muito interessante, que deve certamente atingir muitas pessoas, que são padrões subconscientes que muitas vezes nós trazemos conosco desde a nossa infância, às vezes desde o útero da mãe. A pergunta é uma pergunta da Francilaine Souza, e ela diz o seguinte, Estão dizendo que me faço de vítima diante da vida. Como resolver isso? Como deixar de preocupar com o que pensam a meu respeito? Não quero mais ser problema para ninguém. Como aplicar seus ensinamentos nisso? Obrigado, Francilaine Souza. Querida Francilaine, você tocou numa questão que é muito comum na nossa cultura, que é a questão da vitimização. Então a vitimização é você se colocar, você se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Por que não acontece com as outras pessoas? Por que não dá certo para mim? Por que isso? Por que aquilo? Então você está sempre achando que as pessoas às vezes estão fazendo as coisas contra você, as coisas estão acontecendo contra você. Ou seja, o mundo deveria ser de uma forma diferente, porque na verdade as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. Então é, de certa forma, a pessoa que está no contexto da vitimização é como se ela tivesse, ou seja, ela gostaria de dizer para as pessoas, olha, por que vocês não mudam, e não faz do jeitinho que eu quero, porque do jeito que vocês se comportam, do jeito que as coisas acontecem, não faz sentido para mim. Então é muito comum que a pessoa que está nesse contexto da vitimização, ela fez download de uma programação. Nos estudos da psicologia positiva em Harvard, é identificado como os sabotadores, é um dos sabotadores mais comuns, é o sabotador vítima. É um programa. Como é que você, de repente, adota um programa onde você se comporta como vítima? Então eu recomendaria, por exemplo, se você observar, pessoas dominantes na sua família, principalmente pai e mãe. Então, se você teve um pai ou uma mãe que se colocava nessa situação de vítima, é muito provável que, por amor a eles, você esteja honrando esse lugar de vítima também. Às vezes, quando nós estudamos as constelações familiares, sistêmicas, do Bert Hellingen, você encontra casos de pessoas que estão agora no presente representando uma pessoa que nem existe mais, mas que energeticamente ela foi excluída em alguma situação, ela se colocou, ela se sentia vítima de uma situação, e que os sistemas familiares, todos os sistemas humanos, eles evoluem para o equilíbrio. E mesmo que uma pessoa não exista, energeticamente, aquela desarmonia, ela continua atuando dentro do sistema e alguém é convidado para representar esse personagem. Naturalmente, alguém também que está dentro de um contexto de aprendizado. Então, a primeira coisa que eu diria para a pessoa que está nesse contexto de vítima, primeiro, ninguém é vítima de nada. Nós atraímos aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Então, é muito importante você entender isso e sair desse lugar. Segundo, que é a mudança da nossa vibração interior, e isso requer prática, isso requer mudança de software, de programação, que vai fazer com que as pessoas mudem a opinião que tem sobre nós mesmos. Então, enquanto você está atraindo as pessoas que estão achando que você é vítima, então, a primeira coisa é você se auto-observar. Por que as pessoas me veem assim? Será que elas estão vendo coisas em mim que eu não vejo? Porque, às vezes, a pessoa está numa programação tão acirrada, ela, a nível subconsciente, ela se comporta de maneira tão automática que ela não percebe a presença do sabotador, ou seja, ela já adotou aquilo enquanto uma personalidade. E essa personalidade, ela contribui para que ela sobreviva, ela contribui para que ela tenha, ou seja, ela se coloca naquele lugarzinho e, de repente, a pessoa se coloca como vítima, tem sempre alguém que vai ali tomar conta dela e ela tem alguns ganhos secundários com isso. Isso é uma coisa que é comum acontecer. Não sei se é exatamente o seu caso. Eu estou trazendo aqui uma reflexão o mais ampla possível. Então, a primeira coisa para você sair desse contexto é agradecer que essa oportunidade, oportunidade no sentido de que o desafio, ele é uma oportunidade para a gente evoluir, para a gente buscar o autoconhecimento, para a gente não ficar aí nessa tecla de eu sou a coitada, porque você continua dizendo aí na sua perspectiva, não quero mais ser problema para ninguém. Então, você, mais uma vez, na sua fala, você não quer ser problema para ninguém, então você se coloca também numa circunstância de vítima. Ou seja, você é um problema. Então, se você é um problema, você também é vítima dessa circunstância. Entende? Então, veja que tem toda uma alegoria aí por trás disso. Então, é muito importante que você busque. Eu recomendaria você fazer uma constelação familiar. Se você quiser nos acompanhar, eu tenho o Despertar Quântico Prêmio, que é um programa onde eu gravo um vídeo todos os dias, onde durante nós temos um grupo fechado com essas pessoas, e eu dou uma aula ao vivo. Todo mês nós fazemos uma prática de meditação voltada para desconstruir padrões e ressignificar. Padrões, muitas vezes, que estão levando as pessoas a serem aprisionadas, porque, na verdade, gente, é tudo criação nossa. São histórias que a gente se acostumou a contar. Então, esse sabotador vítima é um roteiro que você acostumou-se a contar. É uma historinha que você está repetindo. No entanto, tem algo muito favorável aí, que é quando nós ressignificamos. Quando nós ressignificamos esse programa, nós aprendemos a superá-lo. E aí percebemos que nós podemos sair do programa, mudar o roteiro, contar uma nova história. E aí, contando a nova história, as pessoas, a partir de que você conta uma nova história para você interiormente, começa a reverberar a percepção das pessoas sobre você muda. Então, eu recomendo que você, saindo desse papel de vítima, busque fazer a seguinte pergunta. O que é que eu tenho que aprender com isso? Qual é a lição que essa percepção que as pessoas estão dando de mim, eu estou tendo a oportunidade de aprender para evoluir e para prosperar. Se gostou, lembre de curtir, compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas possam acessar esses conteúdos. E lembre de clicar aí no sininho, aí do lado esquerdo, na sua frente, do lado direito, abaixo do vídeo. Clique no sininho, você será notificado a cada novo vídeo. E você também pode deixar a sua pergunta, se teve algo interessante que você gostaria de esclarecer. Quem sabe, no próximo vídeo, eu estarei respondendo aqui para você. Um grande abraço e até a próxima semana.